Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende Evil aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog Estou continuando aqui mostrando pra vocês o que está acontecendo na casa Pra quem não sabe, a minha casa foi invadida alguns dias atrás E depois desse dia a gente conseguiu, a gente começou a ver muitas coisas estranhas Como por exemplo, sei lá, o leite estragado, barulhos, gritos, essas coisas Então a gente está bem preocupado e a gente está filmando pra vocês várias das coisas que acontecem Bom, a gente veio aqui, a gente chegou hoje aqui E a gente viu uma janela quebrada Exatamente, uma janela completamente quebrada, vem aqui ver A janela dos fundos É, essa janela aqui completamente quebrada Ah, velho, nossa senhora, está arrebentada a janela Ó, vocês podem ver aqui, realmente está completamente quebrada É, a gente não sabe, a gente não sabe ainda o que aconteceu Nesse, sei lá, velho, um bicho que bateu aqui O vento, não sei Ou se foi alguma coisa É, a gente ainda não conseguiu entrar lá Porque a gente está sem chave também pra ajudar, né, pra ajudar foi isso Mas enfim, a gente está morrendo de medo de entrar E ter alguém lá dentro A gente está morrendo de medo disso Mas eu acho muito difícil, por quê? Porque entrar aqui, velho, o cara ia se cortar Eu acho que ele tentou entrar, não conseguiu, vazou Exatamente, talvez isso Porque se ele fosse entrar aqui, olha o tanto de vidro que tem aqui, mano Ó, sério, ele ia se cortar fácil Fora os vidros que tem aqui dentro Aqui ó, dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Nossa, peraí isso Olha isso Olha o tanto de vidro quebrado ali dentro, velho Sério, agora, só tem isso por quê? Porque a gente precisa chamar um vidraceiro urgente Urgente, porque se deixar isso aqui aberto é um passo pra alguém entrar Tá que tem todas as coisas afora, sei lá, elétrica, todas essas coisas Mas se o cara já conseguiu entrar, velho Tipo, meu Deus do céu Tá, então a gente precisa chamar um vidraceiro urgente pra arrumar isso daqui E a gente precisa entrar lá dentro da casa pra gente ver se tem alguém lá Né, porque, caraca Bom, galera, a gente vai, a gente decidiu entrar Eu vou tirar todos os vidros que tem aqui Cuidado que ele vai quebrar Tá, agora eu quero saber Como que eu vou entrar nesse negócio que tem um monte de vidro ali, velho Mas tá, vamo lá Mano, você vai tentar entrar mesmo? Óbvio Tá Tá, se tiver alguém ali, como você vai sair? Morrendo Se alguém tiver ali dentro, a gente já tá ferrado, né, mas tudo bem Tchau, tchau, tchau Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Cuidado, velho. O que eu vi aqui? Ô! Oi! Nossa, eu não tô muito mais aliviado, juro. Meu Deus do céu, que tava morrindo de medo. Oi! Alguma coisa aí? Nada! Dica de nada. Mano, vocês não tem noção do quanto que eu tô aliviado. Meu Deus, eu tava morrendo de medo de encontrar alguém aqui dentro. Mas, enfim, o pior já foi o quê? Foi a janela e pelo menos não tem ninguém aqui, velho. Pelo menos não tem ninguém aqui. Se bem que a gente não viu o andar de baixo, vamos ver lá embaixo. Mas acho que lá embaixo a probabilidade é bem menor. Meu Deus era dele estar ali naquele quarto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? A porta não tava assim, mano. Ou então, assim... O que aconteceu? Então olha aqui, olha por dentro aqui galera, olha só velho, olha, regaçou tudo mano, regaçou tudo, meu Deus, olha isso, será que não foi um bicho, mano, é muito estranho, vai quebrar esse vidro desse tamanho, não sei, tem a grossura desse vidro aí não, por que que tem veneno de rato aqui? Veneno de rato, enfim, é mesmo velho, tem uns veneno de rato aqui, mas a gente tinha deixado? Não, gente, a gente não tinha deixado veneno de rato aqui, apareceu vários espalhados, aqui jogados, aqui também, olha, bem rosa, o negócio roda, é a cor do veneno, vamos ver o que tem dentro da geladeira, se deixou uma coisa assim, não, não, é nada diferente, nada? Que isso, velho? Que isso? Não sei Não sei O que eu deixei lá Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, sério? Sei lá, mano Mano, que isso, velho? Mano, que bizarro Que isso, mano? Pedaço congelado de alguma coisa, velho Tá fedendo muito, velho Cheio Nossa, velho Cheio de carniça, mano Mano Mano, tem pila na bagulha Mano, que que é isso, velho? Tá, joga lixo Nossa, ela é ralada em dois Hum Esse tipo, tá muito se preocupando com guardar isso aqui Deixa eu jogar, né Nossa, mano Sério Nossa Tão bem bizarro Não, será que isso vai chamar a polícia? Só que a gente não tem nada Não roubou nada E como é que a gente vai provar alguma coisa? Galera, muitos de vocês ficam perguntando Por que que a gente não chama a polícia? Por que a gente não faz isso? Mano, porque a gente não tem prova Tá ligado? Nunca a gente tem prova É por isso que a gente tá filmando todas essas coisas É, porque se acontecer alguma coisa A gente tá filmando, entendeu? Com prova a gente consegue mostrar Nossa, mano Que susto, mano Olha a porta andando sozinha Que susto, velho Mano Mano, de verdade é isso, velho Mano Você era louco, mano Enfim, gente É por isso que a gente não chama a polícia Não chama nada Quando a gente tá com muito medo Por exemplo Foi aquele dia lá Que a gente chamou segurança Né? Foi a noite e tal A gente começou a ouvir barulho aqui em casa Aí óbvio que a gente ficou com medo Mas Quando há coisas assim do tipo Que pô Mesmo a janela quebrando Só que a gente não roubou nada Tá tudo aqui Entendeu? Então Não tem o que a gente possa fazer Não tem nada que a gente possa fazer Provar pra polícia E a gente não pode chamar a polícia pra Ah, óbvio quebrar a janela Tipo Tem lógico Tem porque pode ter sido um bicho e tal Exatamente Tem que ter alguma coisa concreta pra dizer pro polícia Tipo Exato Por isso que a gente tá gravando essas coisas Ok? Então É isso Se vocês quiserem que a gente continue postando aqui no canal Porque gravar A gente vai gravar de qualquer jeito Porque a gente precisa realmente Ver e achar alguma prova Mas se vocês quiserem que a gente poste aqui no canal É só você deixar aí muito like E comentar Beleza? Comenta aí, velho O que você acha que tá acontecendo Sei lá Não Porque pra ajudar a gente também Exatamente Se você viu alguma coisa diferente Se você acha que é alguma coisa Tudo coloca nos comentários que é muito importante Beleza? Muito, muito, muito importante mesmo Então Tamo junto Um abraço pra todo mundo Valeu, falou e tchau 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 Tchau